Boa tarde, pessoal. Vamos falar da palhaçada da vez. Renan Calheiro se unindo ao senhor Lula, que foi inocentado, né, minha gente? O que a gente já sabe é que nesse país nada acontece, tudo só acontece para pobre, né? Pobre pode roubar uma caixa de ovo no mercado, vai preso e vai direto para o presídio. Já esses deputados e senadores podem roubar e eles ficam ainda em celas especiais, né, tomando um bom champanhe aí, que não dá nossa cara. E esse Renan Calheiros, que por incrível que pareça, né, estamos aqui acompanhando em alguns noticiários, que é o maior canal, ele estava envolvido na Lava Jato, tá aí, ó, unindo com o senhor Lula, né? E aí, quem duvida da relação de amizade entre Lula, Bolsonaro e Renan? Pode vir aí os bolsominions atacar, os Lula, os Lulers, né? Os Lulovers. Pode vir atacar também, porque é tudo farinha do mesmo saco, né, minha gente? Ah, não é de surpreender mesmo, a gente sabe que é assim mesmo, né? A gente pode acompanhar, que é uma safadeza daquelas bem descarada, né? A gente pode acompanhar. E não surpreende nem um pouco, né, minha gente? Política é isso mesmo. Unidos na mesma objetivo. Roubar, roubar e roubar. E é isso. Obrigado.